Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Os dois games, porque segundo um jornalista, sim, os dois games, não só esses dois, como muitos outros jogos, correm e sofrem o risco de serem adiados, né pessoal? Muitos jogos que sairão esse ano, que eu não vou citar apenas o PES e o FIFA, mas também vou citar os outros games para vocês ficarem 100% informados, né pessoal? Então eles podem ser adiados. Para quando será? Será que é para o ano que vem, mano? Fica ligado até o final do vídeo para vocês entenderem melhor todo esse assunto. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de todas as informações que eu tenho para trazer para vocês, beleza? Então, vamos que vamos! Bom pessoal, vamos que vamos, né? Vocês querem saber sobre as informações que temos para hoje. E, por incrível que pareça, as últimas informações e os últimos vídeos que eu trago aqui no canal sempre é relacionado a alguma consequência que estamos sofrendo em relação à pandemia. Recapitulando aqui rapidinho, como vocês sabem, que não vi o último vídeo, eu recomendo que vocês vejam. Não sei se o YouTube entregou para todo mundo, mas o vídeo não teve um número tão alto assim de visualizações como nós estamos acostumados. E é um vídeo bem importante, cara, porque o PES 2021, ele não está em produção, né pessoal? Ele teve suas profissões paradas. Então, se você quer entender melhor todo esse assunto, vai lá naquele vídeo, né cara? Que inclusive é bom vocês verem aquele vídeo, depois verem esse, né pessoal? Então, só recapitulando aqui rapidinho, a pandemia do coronavírus, né pessoal? Então, infelizmente, está parando tudo, né pessoal? E não estamos tendo mais as produções árduas e fortes, tanto de FIFA quanto de PES, como todos os anos costumam ser. E todos os anos, né pessoal? Eles têm em média nove meses para a produção do próximo game, que sairá por volta de novembro, né pessoal? Então, pode sair agosto, pode sair novembro. Então, eles têm nove meses para trabalhar no jogo como geral. E já um mês, mais ou menos, eles já pararam sim, deram pausa na produção do game, tanto do PES quanto do FIFA, né pessoal? Então, sofrem vários riscos de, quem sabe, os dois games serem adiados. Eu achei muito legal trazer essa informação para vocês, porque é de um jornalista bem renomado, né pessoal? Então, sim, ele trouxe essa informação a nós, eu vou passar ela a vocês. É claro que não é confirmado, né pessoal? Não tem como sabermos agora, porque nem a Konami, nem a EA vai falar agora, no final de abril, se o jogo será adiado ou não, né pessoal? Tenho certeza que eles estão se mudando, seus planejamentos, tentando acelerar a produção do game para soltar na data marcada. Eu acho que não sairá no final de agosto, no começo de setembro, como sempre costuma ser, mas eu acho que se for para ser adiado, será um ou dois meses no máximo, né pessoal? E é claro que antes eu vou ler a informação para vocês, depois eu vou explicar, porque realmente tem muitos outros pontos que possam indicar isso, não apenas esse pronunciamento desse jornalista, né pessoal? Então, vocês estão aí na tela com um pequeno trecho que foi resgatado de um site, que inclusive vai estar aqui na descrição, que diz o seguinte. Agora nas suas casas, os desenvolvedores estão descobrindo que o processo de produção é lento. Vamos dar um pausa aqui, vamos explicar rapidinho como assinar suas casas. Sim pessoal, lá no Japão, principalmente que é onde a situação está um pouco mais emergencial, a EA, por exemplo, tem sua sede no Canadá, que estão se sofrendo bastante com a pandemia, então eles não estão conseguindo se reunir em, vamos dizer, em suas empresas para conseguirem trabalhar. Então os desenvolvedores, os produtores estão fazendo e produzindo o game em suas casas. Sim pessoal, então cada um em sua casa está produzindo um certo nível do jogo, né? E como vocês podem ver, como eles citaram nesse pequeno trecho, não é tão rápido assim, né pessoal? Não é tão rápido assim para eles conseguirem produzir isso, então eles estão... é claro que não seria rápido como é, por exemplo, nos estúdios, né pessoal? Então está muito mais lento, está muito mais difícil, o processo está bem... vamos dizer que está engatinhando, né pessoal? O processo de produção dos games, então não temos datas previstas. Lembrando que como eu falei para vocês no vídeo passado, a data de previsão para normalização no Japão, que é onde o PC é produzido, é dia 10 de maio. Então talvez dia 10 de maio, talvez tenhamos as suas produções voltando a todo vapor, mas isso ainda não sabemos se de fato é o que vai acontecer. Além de distrações domiciliares, ainda a questão da segurança de games, não anunciados que pode ser comprometida. Como podem ver aí, ele diz também, né pessoal, que nas suas casas os desenvolvedores podem ter outras distrações que tirem um pouco de suas atenções na produção do game e também podem vazar alguma coisa, né pessoal? Porque cada um está produzindo em um computador em seu domicílio. Então pode... algum hacker pode invadir seu computador ou eles podem até deixar por vazar sem querer, né pessoal? Porque em seus computadores a segurança é muito menor, né pessoal? do que na empresa. Então as chances de termos algo vazado nos próximos dias é muito grande, né pessoal? De acordo com fontes anônimas que conversaram com Schreier, né pessoal? Que é o jornalista que vocês estão vendo aí na tela. Alguns títulos estão perdendo missões e níveis para não serem adiados. Então podem ver, né pessoal, que alguns jogos estão perdendo algumas novidades que teriam, né pessoal? Que eles produziriam todas as suas ideias, seus planejamentos, talvez não venham na prática, né pessoal? Não saiam do papel devido a todo esse problema. Então devido ao PES e o FIFA, eu diria para vocês que se eles saírem na data marcada e não forem adiados, teremos muitas novidades que não virão ao game, né pessoal? Muitas novidades que eles estavam planejando incluir, talvez não venha. Talvez venha por volta das suas DLCs ou só no PES 2022, né pessoal? Então tudo isso vem sim, é... Mano, vamos dizer que... Tendo forte impacto na produção dos games, né pessoal? Todas as áreas do mundo vêm sofrendo com a pandemia. E as suas palavras foram as seguintes. Dois desenvolvedores de jogos planejados para este outono, primavera no hemisfério sul, que falaram sob a condição de anonimato, disseram que escolheram cortar conteúdo do que adiar seus games, por causa da lentidão na produtividade de seus estúdios. Eles planejam cortar níveis e missões com esperanças de cumprirem seus prazos. Então, o que ele diz? Que as empresas de game, né pessoal, estão optando por, ao invés de ter que adiar, em mais meses, em mais, mais, né pessoal, suas produções de games, eles estão optando sim por cortar conteúdos que viriam ao jogo, né pessoal? Pra talvez optarem por incluir em alguma atualização. Eu acho que o PES e o FIFA talvez sejam adiados, né pessoal? Porque um jogo de futebol já sofre muitas poucas alterações. E ainda mais um jogo que está sendo produzido do zero, né? Pra nova geração. Então acho que eles não irão lançar um jogo para a nova geração de qualquer forma. Então eu acho que o PES e o FIFA principalmente serão adiados. Mas ele não diz, né pessoal, quais os games serão. Só que ele diz que os games que são planejados para sair na primavera, né pessoal? Na primavera que é no hemisfério sul, né pessoal? Então os jogos que estão sim planejados por essa época são os seguintes, né pessoal? Ele diz que por conta do animato não é sabido quais jogos de 2020 tiveram cortes de conteúdo. No entanto, o jornalista mencionou serem games planejados para a primavera. Portanto, talvez se trate de Cyberpunk 2077, Marvel Avengers, FIFA 21, PES 2021 e etc. Então, em destaque temos esses quatro jogos. Cyberpunk eu acredito que não, né pessoal? Talvez que eles optaram por cortar conteúdos porque já foi um game muitas vezes adiados. Os Marvel, os Vingadores eu acho que também, né pessoal, optará por esse. Mas o PES e o FIFA eu acho que adiará pelo menos em um ou dois meses a produção e o lançamento do seu game. E talvez eles optem por lançar os dois games, tanto para a antiga quanto para a nova geração, só em dezembro. Que é quanto, sim, a nova geração de consoles deve estar sendo disponibilizada. Então, eu acho que talvez isso aconteça. Eu não acredito que o PES e o FIFA cortarão muitos conteúdos porque realmente um jogo novo vem um preço de um jogo novo. Então, se não apresentar melhorias, principalmente para a nova geração de consoles, se o jogo vier capado, tanto para a antiga. Quanto para a nova, a galera não vai comprar, né velho? Então, eu acho que eles optarão ao invés de fazer isso porque o Cyberpunk e o Marvel Avengers já estão produzindo há anos, né pessoal? E o PES não, o PES e o FIFA não. Eles estão produzindo há nem três meses, né pessoal? Então, esse pausa, esse baque que tivemos, né, deu um freio na produção do game. Então, eles não irão, sim, ficar dois meses sem produzir para voltar e lançar na data marcada, né pessoal? Tenho certeza que eles já tem pouco tempo para produzir, né cara? Nove meses não é muito tempo para produzir um jogo. E ainda mais sem esses dois ou três meses, por conta da pandemia, eu tenho certeza que isso, de fato, atrasará ainda mais o lançamento do game. Mano, ele costuma sair, o PES pelo menos, costuma sair antes do FIFA. Então, o PES costuma sair para o final de agosto, para o comecinho de setembro. O FIFA costuma sair para o final de setembro. Eu acho que talvez isso adie em um ou dois meses, né pessoal? Então, teremos que ver se, de fato, o que vai acontecer, né pessoal? Então, de fato, toda essa pandemia vai ter muitos impactos no novo PES 2021, no novo FIFA 21. Então, talvez o jogo não venha tão bom quanto nós esperávamos. Ou se vier tão bom, talvez não venha tão cedo quanto nós esperávamos. Talvez demore um pouco mais para ser liberado. Então, se você quer saber de tudo, já sabe, né cara? Se inscreve aqui no canal, porque eu sempre, a cada atualização que eu for tendo, eu irei sim trazer um vídeo novo falando sobre ela. Qualquer informação nova, qualquer coisa vazada e liberada, eu irei sim trazer para o canal em forma de vídeo. Então, foi bem importante você se inscrever no canal e ativar o sininho. Me siga lá no meu Instagram também, que eu sempre estou tentando atualizar vocês por lá, através dos meus stories. Então, mano, me segue lá, arroba manuelboficial, que vocês não vão perder nada. Me segue aqui, me segue lá, que vocês vão ficar por dentro de tudo, né cara? Então, eu vou ficando por aqui pessoal, até a próxima e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!